Mentecápito Mentecínco O que que era? O que quiser Olha que eu vou E já vem tarde Quando quiser Toma, segura aqui Pois você vai ver o que é bom Não vai escapar de uma surra Quem não vai escapar é você, professorzinho Ah é? Ah sim, vai ver que sim Pois então venha Aí vai Seu rovarde Não lhe dá vergonha Bater nessa inocente criatura Não, não Na verdade você perde a culpa Por que desviou? Agora você vai ver Ah é? Kiko, Kiko Perdão Kiko Perdão Kiko Reage Ai garoto, olha só Reage Kiko Por favor Kiko Ai que desão Tanta perinda E da próxima vez vou bater mais forte Agradecer 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 Tchau, tchau.